Gente, começando primeiro a memória da sequência 2 Vamos encontrar um doutor Aqui tem um doutor Oh, isso é um doutor Salute Salute, eu preciso de medicina Ah, deixa eu ver Alguém Alguém de sua idade não pode se recuperar de uma doença com medicina Aqui é algo para descer o pain Você vai curar sobre o tempo Grazie 4 out of 5 médicos recomendam lichas Mas eles não têm sido efetiva contra essas coisas Mas eu posso recomendar vários colegas ao redor Vocês precisam mais? Não tem sido efetiva Não tem sido efetiva Não tem sido efetiva Depois da sua alma O que poderia ser mais importante? Tinha uma coisa aqui Tem sido efetiva E se ali na torre da igreja Alguém de minha idade, imbecila. Bec. Vamos lá, por aqui. Vamos lá. Vamos dar o salto da fé. Vamos synchronizar aqui. O salto da fé. O salto da fé. O salto da fé. Vamos seguir aqui os guardas. Vamos seguir aqui os guardas. Gente, continuando. Vamos lá. Seguindo aqui o Gara. Vamos lá. Seguindo. Seguindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe Vamos lá, seguindo aqui o cara Vamos lá, vamos lá . 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